Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, eu tô aqui de volta na segunda-feira nostálgica pra vocês, pra mostrar o Final Fight 2 galera, esse game que me marcou muito a infância de todo mundo galera, isso aqui é, isso sim é nostálgico, certo? Aqui a gente vai batendo nos manos aqui, que a gente é muito beleza, olha o nosso bigode do Fred Mercury, prateado brasileiro, só que não, vamos pegar isso, boa, pegamos, vamos matar, mata, mata, bate, isso aqui é um famoso pirape, né, que se falava na época, esse estilo de jogo, é mais ou menos um hack and slash, só que o hack and slash você vê em 3D e esse aqui não, esse aqui em 2Dzão só, E cara, isso aqui, esse jogo aqui é sensacional cara, sério, serinho mesmo cara, esse jogo aqui é a melhor coisa do mundo cara, foi o, depois do Mario, foi o segundo jogo que eu zerei, certo? Depois do Mario World, Super Mario World, né, porque só ele que não conta porque o que eu zerou foi minha mãe e meu pai, e eu só fiquei jogando um pouquinho, né, e isso aqui é sensacional cara, cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá Neymar, vem cá, vem cá, vem cá Neymar, se você vai cair ou você vai cair, não quebra esse barril, pego o barril, quebra o barril, não dá, e é o cara do, é a pantera cor-de-rosa, mata rapaz, morre, 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 tem uma barriga estranha ali, deve estar grávida, morreu, já era, Vamos aqui continuar Que isso, cara Vamos bater Agora a gente vai bater com o cano Ih, rapaz, agora chegou Agora com o nosso bigode E com o cano, a gente tá bem feito Os caras tão dando nem clichê pra gente, rapaz Morre, capeta O nome do cara é Elias, ok Elias é o cara Da jaqueta vermelha ali Esse aqui é o Jack É do Titanic, será? Ou não, campeão, vamos ver Morre Opa, doadora nos peitos, rapaz Aqui, aqui, que é o Fred Mercury E vocês não vão Bater em mim mais Morre, capeta Boa, campeão Vai, boa Isso, Fred Mercury, vai Boa, Fred Mercury Final Fight é muito bom, cara, sério Esse negócio aqui, na época Era sensacional E na época Tinha em fliperamas também, cara Isso aqui, então Era muito bom Sério mesmo Morre Mata, mata, mata O cenário antes da época Era bem detalhado, cara Vocês podem ver aí Que pra agora Já é um pouco melhor detalhado Que o 1 O 1 era bem primário mesmo Morre aí, capeta Eliote Tem um monte de cara em mim Vamos deixar ele entrar na tela Vamos na cara Cadê? Esse aqui, quem é? Esse aqui, não sei o nome É o touro Vai morrer, touro Foi pro abate, touro Cá, 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 cá Vamos pegar aqui Não tem nada Ih, rapaz Agora tem zumbi aqui Tem um cara zumbi Vai matar Morre Morre, capeta Boa, campeão Você também Morre Ih, você, cara Já era Esse aqui que dá barriga estranha Já foi também Cadê? Vem mais? Boa Esse aqui, esse game aqui Era pra... Vocês podem ver Que a jogabilidade dele é diferente Porque você consegue... Agora tem profundidade as coisas, né? Como vocês estão vendo aqui E esse game aqui É pra Super Nintendo Que eu tô jogando Infelizmente eu tô no emulador, né? Mas Não faz mal E galera Eu tava fazendo aqui Né? Eu ia fazer o Mario, né? Só que A Nintendo tá Tá de sacanagem com a gente, né? Que agora ela tá dando flag nos vídeos De Mario Falando que você tá usando a imagem do game Inapropriadamente É... Sei lá, cara Cada um sabe o que faz, né, cara? Mas a Nintendo tá Tá tomando um... Vai tomar um tiro no pé, cara Gigante Sério mesmo Sério mesmo Vou pegar a chica de café aqui da Dona Florinda Enfim, né? É... Sei lá Cada... Empresa tem uma política diferente Mas A Nintendo tá Desperdiçando propaganda De graça, cara Sério mesmo Morre Ixi, tem um gordo ali com a taça na mão, rapaz Isso Bate, 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 bate Bate Isso Ih, rapaz Já não vai dar um dano pro cheiro Cadê? Eita Tem correndo aqui Isso, campeão Tu já foi Vem cá Cadê? Vem pra tela, vem Cadê você? Vem cá Boa É o Ilique Então, galera O vídeo vai ficar por aqui A gente passou de mais uma tela Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe aí seu like Seu favorito, tá ok? Se inscreva no canal Caso vocês não estão inscritos ainda Se gostou, deixe aí o like No favorito Que vai ajudar bastante a divulgar o vídeo, tá ok? Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau Tchau